Olha, a gente vem aqui e tá filmando já! Gente, a gente tá aqui dando pinta sete da manhã no metrô e um pouquinho pra babiar pra ir. Tá aqui, né? Que jeito é? Dando gosto de bonita. É, é isso aí. Mãe, tá tudo aqui, aqui! Eita! Aqui tá tudo! Tá ótimo! Aqui, aqui! Vem ver o sol, vê se o sol tá lindo! O céu tá maravilhoso! O céu tá ótimo! Aqui tá lindo! O céu tá maravilhoso! Não tem muita maquiagem não, que é o que tem! Tá um carro papado aqui! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! E aí, gente? Bom dia! Bom dia! E aí? 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 Menina, vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Alô? 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 Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Ah, que ódio! Calha, moleque! Tá tudo! Tá um luxo aqui! Estamos na Estação Recife! Estamos no Recife! Tá babado, confusão! Eu gritaria e corre com o mútuo! Tá bom! A ligação caiu! A ligação caiu! A ligação caiu! Tudo! Na minha cara a ligação, menina de si! Eu fiz uma ligação! Internacional! Boi, boi! Eu também! Liguei pra cá! Lá! Pra São Paulo! Pra você de São Paulo! Pra você de São Paulo! Mas caiu! Boi! Boi!